Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, só por uma questão de desencargo, a gente conversava a respeito de 25% ou 30% para a educação, município de Lajado, 30%. Aliás, nunca menos do que 30%. Essa é a regra. Tanto que todos os anos eu acabo pedindo para a prefeitura quanto ela investiu, porque nós modificamos a Constituição Municipal, dizendo que nos anos em que a prefeitura não gastar os nunca menos do que 30%, ela deveria repassar de maneira equitativa a todos os educandários do município. O que eu acho que vai acontecer esse ano, porque está chegando aí 6,8 milhões, 30%, 1,8 milhão que não estava sendo esperado pelo município de Lajado, pelo menos não nessa rubrica, que deve cair sim para a nossa educação do município de Lajado. Então, eu fico contente com isso, falando em assuntos que me deixam contente, estou muito feliz com a escolha do prefeito para a nova secretária da Educação, Adriana Vetorello, reconhecida aí entre o pessoal que trabalha na educação, uma pessoa competente, que tem uma bela de uma história, não por acaso estava à frente das escolas do município. E desejo toda a sorte e também o meu apoio no que precisar para a gente fazer a educação de Lajado cada vez melhor. Ainda no campo das parabenizações para a JCI, que retomou o programa de oratória nas escolas, posso dizer que a JCI também me abriu muito à questão de poder falar em público, e eu acho que isso é um ganho na vida das pessoas. Nosso parabéns, agradeço pelo trabalho que a JCI, que a entidade tem feito ao longo do tempo, pela nossa cidade, pela nossa região. Tem algumas situações que a gente vem pedir, porque a Câmara de Vereadores não é um lugar onde é que só se fica elogiando, a gente pede para que a cidade melhore. E, visando isso, fico chateado com a Secretaria da Saúde, por dois motivos. A primeira é que houve uma segunda chance de fazer adesão ao programa Saúde com a gente. E o secretário do município de Lajado, novamente, optou por não inscrever o município de Lajado, vereadora Paula, neste programa, que é uma lástima. Acho que caberia, inclusive, à imprensa buscar explicações com o secretário, e até com o prefeito, porque nós notificamos o prefeito, por que o município de Lajado optou em não trazer este benefício para os nossos cidadãos. Também uma reclamação, e estamos solicitando isso, vereador Márcio, para a secretaria competente. Olha só, teve um cidadão já na rei essa história, mas sempre é válido. Cidadão, ele é cadeirante, reside ali no bairro Floresta, resolveu construir a calçada na frente da sua casa. Enquanto a calçada não tivesse acessibilidade, a prefeitura não liberava o abitse. Não tinha calçada do lado direito, não tinha calçada do lado esquerdo. Agora, a prefeitura de Lajado faz a Avenida dos Ipês, com uma metragem bastante significativa, de calçadas, que não tem acessibilidade. E aí a prefeitura faz um parque, aqui na orla do Rio Taquari, da mesma maneira, com dinheiro público, uma grande quantidade para fiscalização, quer dizer, qualquer pessoa que tenha dificuldade, porventura, de se dirigir a um lugar mais distante, saindo da prefeitura, acho que vai ter uma certa facilidade em se dirigir até o parque. talvez vai dar uns 100 metros, 200 metros, para sair da prefeitura e ir até ali embaixo verificar que a prefeitura não está cumprindo com aquilo que ela cobra dos cidadãos de Lajado. E isso... Deixa a gente pensar se a lei é só para alguns. Vereador Alex. Mas deixo uma margem bastante grande para isso. Pedir para que o meu gabinete fosse junto com o vereador Vavá lá para Porto Alegre e a gente ter que resolver uma questão das escrituras da extinta Coab. Nós fizemos a lei com o intuito de que no ano de 2020 se resolvesse essas questões, mas o ano de 2020 acabou sendo reservado para várias questões da área da saúde e acabaram impactando negativamente nesse projeto de lei, que é uma lei no município de Lajado, mas que já está extinta porque ela tinha o prazo de 12 meses. Então é bastante possível que a gente vai reeditar essa lei. E retornando à parte da saúde, onde é que eu realmente estou bastante chateado, relatos de moradores de Lajado que precisam se deslocar até... No caso aqui foi o Banco de Olhos, mas eventualmente as pessoas precisam sair do município de Lajado, elas vão com um veículo do município para lá, para outras cidades. E o relato é que para a capital do nosso município isso acontecia em dois veículos por dia, indo e retornando, e isso deixou de acontecer. A Prefeitura de Lajado resolveu botar um carro só. Partindo lá, cedo da manhã e retornando tarde da noite. E aí o cidadão, provavelmente com dor, provavelmente desconfortável, provavelmente que não gostaria de estar lá, mas gostaria de ter resolvido o seu problema, ter que passar o dia, possivelmente, dentro de um carro. que não é conveniente. Sei que a Fundef aqui resolveu boa parte desse tipo de problema tendo uma casa de acolhida. E aí eu parabenizo a Fundef pela iniciativa. E como nós não temos como ter uma casa do município de Lajado lá em Porto Alegre, é conveniente que a Prefeitura mantenha o bom serviço que era prestado em outra hora no nosso município. Estou pedindo diversas informações aqui, algumas pessoas me questionam, Hans, e por que você pede tanta informação para o município de Lajado. Porque é só conhecendo o que acontece na nossa cidade pelas vias oficiais é que a gente pode se posicionar. É por isso que eu mando tanto ofício para a Prefeitura e espero tanto e cobro tanto as respostas deles. Eu fico feliz de ter recebido agora, inclusive, uma explicação um pouco mais completa do cidadão lajadense, Cristiano Dickel, a respeito das cirurgias eletivas que foram realizadas e que estão sendo realizadas no nosso município de Lajado. Aproveito a posição de vereador para informar o Ministério Público e também o Ministério Público e o Poder Executivo do município de Lajado. Tem um procedimento no qual o doutor Facinetto pede à Prefeitura de Lajado para que exponha os contratados da ARC e a Prefeitura vai lá e cola no site do Ministério Público uma informação de 2020. Acho que não cabe, então eu estou cientificando o Ministério Público e também a Prefeitura do município de Lajado do engano que aconteceu nessa peça jurídica. Espero que tenham mais atenção logo em seguida. Teria muito mais assunto, senhor presidente, mas agradeço do espaço. e aí